Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só de mirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua honra é um tempo que nunca é em vencer O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o mistério Quem reflete a imagem do Senhor Não sabe se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconheceu o seu valor Você é precioso Mais raro que o outro mundo de um fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Sem o mundo eu te fizer cair Sem o mundo eu te fizer cair Se você desistiu, Deus não vai desistir Se você desistiu, Deus não vai desistir Então você desistiu, Deus não vai desistir O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é um estranho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Sem o mundo te fizer Correr Sem o mundo te fizer Correr 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 Tchau Correr Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.